Bem, ao meu lado já tem a nossa querida Rosa. Acá está ela, a Rosa, bem-vinda. Acá está, uma vez mais. Vamos então para um próximo caso, neste caso para um novo caso. Minha querida Rosa, queres-me então falar da nossa convidada, da Lucinda. Olha, a Lucinda tem mais uma vez um caso de ansiedade. Como vejas, Fátima, nós trazemos muitos casos que a envolvente máxima é a ansiedade. E o caso dela tem a ver com um trauma ao longo da vida devido à violência doméstica. Ela passou muitos anos com violência doméstica quando foi casada. E ao longo da vida, durante o tempo que eu fiz o tratamento, houve realmente mais do que um episódio onde ela sente falta de afeto e de carinho. Nomeadamente também criança. Mesmo que ela goste da mãe e do pai, obviamente, a mãe sentiu falta do afeto da mãe. Às vezes os pais não fazem por mal, não é por isso que não dão afeto, mas também se calhar não receberam e quem não recebe tem dificuldade em dar. Portanto, há aqui padrões ao longo da vida da Lucinda em que os afetos estão ausentes e essa necessidade de ter carinho e de ter atenção e que a valorizem faz com que ela procure, ou que ela tivesse procurado, uma companhia e ter permitido o maltrato. Porque se uma dizer que quem faz mal pode fazer só uma vez, podemos ir embora. Porquê que as pessoas se deixam maltratar? Esta é uma das questões pertinentes. Porquê que as pessoas que são maltratadas, o abuso pode ser psicológico, pode ser físico e pode ser também sexual. E neste caso, nós percebemos que o aqui abuso físico, verbal e certamente mais alguma coisa. E porquê que ficou lá? Porquê que aceitou? Porquê não se foi embora? Porque as pessoas quando trazem de infância poucas crenças, ou crenças que as limitam, crenças de pouca resiliência, de pouca capacidade, se não lhes é dado desde pequenininho esses reforços relativos, as pessoas não têm segurança nem capacidade para enfrentar a situação e para virar as costas e irem embora. Ficam sempre à espera que a migalha venha e que lhes seja dada a possibilidade de ser amada. É um jogo perigoso. E ela ficou neste jogo muito perigoso e resultou nisto. Resultou que ao fim lutou, saiu da relação ao fim de alguns anos, conseguiu, mas quando pensava que já estava livre disso, entrou, quando se parou, entrou num medo que parecia que ainda era maior do que quando estava naquela prisão de abuso. Às vezes realmente nem sempre é fácil as pessoas perceberem este género de casos. Nós vamos então conhecer a Lucinda e a situação dela. Neste momento a minha vida estagnou há dois anos para cá. Fiquei sem vida porque não consigo sair à rua. Sinto-me desnorteada quando saio à rua. Parece que fico bloqueio, com aquele medo de comer alguma coisa na rua. Não consigo ir nem ao supermercado que é aqui a 100 metros. Mas eu relaciono isto pela minha vida que eu levei. Eu comecei a trabalhar muito novinha. Estava dois e três meses sem vir a casa ver os meus pais. E quando chegava vinha toda contente de mim para casa. Quer receber um abraço, um beijo, nada disso. Como se costuma dizer, quase em todas as famílias há uma ovelha negra. E eu sentia-me essa ovelha negra, como me sinto até hoje. Sinto-me. Essa ovelha negra da família. Aos 15 anos, pronto, como me conheci, o meu marido. Na fase do namoro já notava assim uma agressividade. Entretanto, pronto, fiquei grávida. A partir daí ele começou... Vinha de manhã só para casa. Uma vez chegou a casa e o irmão dele disse-lhe que eu que fumava e estava grávida. Bom, ele deu-me uma tareia. Tinha eu sete meses de gravidez. Não falei com ninguém porque tinha vergonha. Batia-me em todo lado. Houve uma vez que eu fiquei com o olho negro, mesmo preto. Tive uma semana sem ir trabalhar, uma semana sem sair de casa. Vivi isso durante 25 anos, com coisas muito graves mesmo que ele me fez. Nunca contei a ninguém porque tinha vergonha. Lá está, tinha vergonha. E medo também dele. O meu maior desejo e que me levou a pedir ajuda à doutora Rosa Basto é que eu quero ter a minha vida de volta. Quero ser uma mulher como era, alegre, gostar da vida, ver os meus netos crescerem. E queria ser feliz porque mereço ser feliz. Nunca fui feliz até agora. Bem, impressiona-me até o vazio de olhar da Lucinda. Terá sido seguramente uma mulher sempre tão marcada por esta... Sabes quando tu não esperas de cada dia novo... Cada dia novo é sempre, supostamente, qualquer coisa de esperança. Quando tu não esperas de cada dia novo nada de bom. E foram assim durante 20 e não sei quantos anos. Foram mais até, se calhar, Fatma. Foi um vídeo e tal com o relacionamento. Mas da infância, ela também não traz esses reforços. Essa estrutura emocional não está bem reforçada. E estas pessoas quando não trazem esse reforço, essa estrutura bem organizada, os pilares não estão fortes. Qualquer pessoa que apanha pela frente é algo que mais do que o que tinha. Só que depois não é mais. Só que como não conhece nada mais seguro, mantém-se naquilo porque não conhece nada mais. Está à espera que saia dali alguma coisa. Então não têm forças, nem estrutura psicológica e emocional para enfrentar a vida. E pensam que o que vem de fora, muitas das vezes também são essas as frases dos agressores, tu pensas que alguém te vai querer, tu pensas que alguém vai gostar de ti, tu pensas que eu estou aqui na patatura, mas tu pensas que saís disto... Que alguém te quer. Que alguém te vai querer. Então a pessoa não cria, não tem capacidade de pensar se quer que possa ter valor e que alguém possa gostar dela. Então a autoestima fica tão para baixo que a pessoa vive numa sobrevivência. Não vive, sobrevive. Diz-me outra coisa, perdão Rosa, quando as pessoas vivem muitos anos subjugadas no fundo ao agressor, à presença do agressor nas suas vidas, quando depois se afastam ou quando essa situação termina, há uma dependência que é transferida? Ou seja, esta pessoa consegue imaginar a vida longe daquele que foi o agressor durante... Não consegue muito bem e por isso é que ela depois desenvolveu também o pânico e esta agorofobia. Porque efetivamente, quando já não suportava mais, teve que ir ao caos, aos limites dela, que foram muito alargados, como vimos, que ela aguentou estes anos todos. Mas ela não conhece outra realidade. Ela conhece violência, falta de afetos e falta de valorização. Então ela não tem dentro dela nenhuma crença que a alimente, que lhe diga, uma crença facilitadora, que lhe diga, tu tens capacidade, tu podes. Ela tem uma crença que é trabalhadora e que o trabalho não lhe há de faltar, porque ela sempre trabalhou muito e, portanto, ela nesse campo estava segura. Mas ela não tem quanto ao amor. E essas crenças que lhe podem ser facilitadoras de tomar o arrojo da vida e enfrentar a vida, ela não conhece. Então, quando chega a outra realidade que ela espera que seja para ser feliz, como ela não tem nenhuma referência, ela vai cair e vai bater de frente, porque depois sente muito medo, não do aquele agressor também, mas de outros agressores que possam vir. Então fecha-se dentro de casa e, de repente, sem contar, tem um ataque de pânico. Então começa a evitar, e os evitamentos, já falámos muitas vezes aqui, os evitamentos fazem com que a pessoa fique presa dentro de casa, ficam prisioneiras. E foi o que aconteceu com ela, efetivamente. Ora bem, nós vamos agora ver como é que decorreu o tratamento com a Rosa. O Cinda passou por violência doméstica, passou por muitos traumas ao longo da vida, desde a infância até à idade de hoje. O que é certo é que isso está gravado de tal maneira na mente dela que o mundo passou a ser um inimigo. Hoje eu quero que você faça uma coisa muito interessante. Eu quero que carregue com toda a sua força, a minha não, sim? Toda a sua força, mais, mais. Olhe bem para mim, olhe bem para mim. Carregue mais. Mais sepam, 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 mais sepam, mais força, mais força, mais força, mais força. Isso. Relaxa. Relaxa calma e tranquilamente. Relaxa. Então agora vou-lhe pedir que assim que eu contar novamente de uma três, abra a porta do tempo e do espaço. Um, dois, três. Simplesmente abra essa porta. Abra as janelas, abra tudo da cabaninha. E deixe entrar um ar novo. Tenha aí vários quadros dos trabalhos que você passou. da falta de amor, da falta de afeto, até se tornar uma mulherzinha, que casou. Tenha aí muitos quadros com essa violência, com o maltrato, com tudo aquilo que você foi e passou na sua vida. Porrada que levou, medo, insegurança. Agora queria que olhasse para a parede do lado direito. É um quadro que está vazio. Mas hoje eu vou-lhe pedir que imagine. Como é que quer estar daqui para a frente? Sonha, sonha, sonha. Sonha. Como é essa, Lucinda, a poder sentir-se amada, feliz com os netos, feliz com tudo aquilo que para si agora é importante? Na próxima sessão, ou nas próximas sessões, lhe coloque a minha mão assim. E lhe diga, calma, calma e tranquila. Calma, calma e tranquila. E viajará no tempo, no espaço, e na origem, e na causa, de tudo aquilo que lhe aconteceu, para que se liberte uma vez por todas. Bem-vinda. É, as lágrimas de bem-estar também vêm. Sente-se bem? Está calminha? Que bem que você se deixou ir. Sabe que você ajuda imenso no tratamento. As pessoas que se tratam, são aquelas que colaboram ao tratamento. E você está a colaborar muito bem, Lucinda. Ok? Agora temos uma tarefa daqui para a frente, que é cuidar de si. Combinado? Sinto-me muito bem. Muito leve. E confiante. Vou-lhe para a frente que vou voltar a ser a mesma mulher que fui. Mulher lutadora. E com muita coisa ainda para dar a muita gente. Principalmente aos meus netos e aos meus filhos. Bem. E já temos aqui a Lucinda. Lucinda, bem-vinda. Bem-vinda ao nosso programa. Já vamos ouvir, saber como é que correram estas sessões de tratamento. E vamos ouvir a Lucinda daqui. Começo pelos tratamentos, mas depois irei para trás. Primeiro, como é que foi para si fazer estes tratamentos? Porque isto não é um tratamento, são vários. Como é que foi para si? Foi estranho? No primeiro dia, sim. Não sabia para o que ia. Pronto, era uma coisa estranha. Mas senti muita diferença logo no primeiro dia mesmo. No quê? Pronto, como consegui desabafar. E depois, ao longo daquele tratamento que eu fiz com a doutora, me senti muito bem logo na primeira sessão. Mais tranquila? Mais tranquila e cheia de esperança que ia mesmo em frente e consegui. E depois, ou seja, à medida que ia fazendo os tratamentos, onde é que ia sentir diferenças na sua vida? Onde? Em que aspectos? Em tudo. A minha maneira já de ser, a minha alegria voltou. Ai, que bom. Pronto, porque eu tenho dois netinhos pequeninos, um com oito meses, uma menina com oito meses e um menino com dezesseis. Era triste para mim não poder ir dar um passeiozinho com eles ou os pais dizerem Oh mãe, ficas aí com o menino hoje e dizer não, tenho medo de me sentir mal. Isto porque estava sempre naquela ansiedade que... Naquela ansiedade que me desse um ataque de pânico e eu ali com uma criancinha em casa. Então agora, pronto, já consigo dizer isso, que é uma coisa muito linda. Porque senão nem conseguia ir ver os meus netos, se eles não me levarem lá à casa para ver, eu não conseguia sair de casa. Estava mesmo refém desse medo? Estava. E isso provavelmente fez com que naquela fase, durante, enfim, este período que ainda é longo, a vida não tivesse grande cor. Pois não, Lucinda? Nada mesmo. Nada. Era escura mesmo. Era um dia atrás do outro, simplesmente. Sim. Eu andava só já mesmo para andar, acordava para acordar, não tinha motivação para nada. Tem dois filhos? Sim. Dois filhos. Já tudo criado, adulto, etc. Como é que os seus filhos, porque já percebi que têm uma relação próxima com eles, como é que eles lidavam com o facto de a mãe estar nesta clausura em casa? Pronto, a princípio não se perceberam bem. Porque eu não... Disfarçava? Pronto, disfarçava. Até que eles viram realmente que eu estava no fundo. Pronto, foi uma consulta à médica de família, depois mandaram-me para a psiquiatria, onde a minha filha e o meu filho também me acompanharam, só que a medicação da psiquiatria era tomar, dormir, levantavam-me para comer, dormir e cheguei a ter 90 e poucos quilos. Rosa, isto é a forma mais... desculpa interromper, é a forma mais... enfim, mais fácil de querer resolver. Tomar apenas a medicação. Não estou a dizer que às vezes a pessoa não precisa de medicação, mas tomar só a medicação e não ir à raiz do problema, como estava a dizer Lúcia no dia banheiro, comer e dormir e mandar-se com a médica muito. E os psiquiatras, inclusivamente, também dizem que é necessário fazer psicoterapia. Obviamente que as pessoas, quando vão ao médico, vão para remediar. A crise já está instalada, a depressão já está bem instalada. Então, quando ela vai... uma depressão ansiosa, porque as pessoas que estão com estes problemas de pânico, muitas das vezes os quadros já estão com uma depressão. Só que há vários tipos de depressões. No caso dela, uma depressão ansiosa. E quando ela vai, tem uma agrofobia muito acentuada com ataques de pânico. Não sai de casa. Para além disso, com depressão, os quadros têm comorbidade, muitas das vezes. O médico, a primeira coisa a fazer na remediação, é atenuar o sofrimento. E o fármaco, o psicofármaco, neste caso, vai fazer isso. Mas não é solução, obviamente. Os médicos também o dizem. Como solução da remediação, vai ter que ser, infelizmente, no século XXI, há fármacos. Agora, vamos lá ver o que é que causou isto, quais foram as minhas fraquezas, qual a origem de eu me ter deixado tão abaixo e porquê é que eu estou com tanto medo da vida. Então, aí já entra a psicoterapia. Neste caso, eu trabalho com o meu médico, trabalho com a terapia diamante, que tem também esta ferramenta que nós trazemos aqui ao programa. Entre muitas outras. Que é, entre muitas outras, que é a hipnoterapia, que nos ajuda a levar o paciente a um estado muito mais tranquilo, onde nós podemos falar com o inconsciente. Isto é muito importante, porque o fármaco não vai fazer isso. O fármaco vai trabalhar, único e simplesmente, o sintoma. E atenua o sintoma, mas não vai resolver a questão. Portanto, as pessoas vão andar medicadas a vida inteira. Se houver casos que sejam extremamente necessários, não tem que ser aquelas doses de cabal, não é? Pode ser, então, medicados e depois vamos fazer um tratamento para perceber, trabalhar a parte psicológica, perceber o que é que aconteceu aqui. E foi aí que, realmente, com o bom senso, que ela procura o programa. Nunca tinha feito nenhum trabalho com psicoterapia, nem com a verdade. Nada, nunca tinha feito nada. Portanto, ainda bem que veio para mim assim. E ela venha com muita força. Ela deixou-se ir ao caos. Às vezes é preciso que é ir lá no fundo. Que é para depois sentir esta força de renascer, não é? E nós falamos também já aqui no programa que a nossa mente, o nosso cérebro, tem a fuga, a dor e busca de prazer. Portanto, ela já precisa cair lá no fundo para dizer, eu quero mesmo sair. Eu quero mesmo sair. Já não aguanto mais. E quando ela vem bater aqui ao consultório, e nós começamos a trabalhar, ela ajuda-me verdadeiramente, e nós vamos à origem da questão. E vem a origem, que já vem a origem muito de trás. Exatamente, temos aqui anos acumulados, não é? Temos aqui anos acumulados. Uma coisa é certa, quando a Lucinda chegou ao consultório da Rosa, uma coisa tão simples como, por exemplo, ir a um supermercado era impensável. A verdade é que, depois de uma série de tratamentos, as coisas mudaram em muito. Esta casa é da Lucinda, e hoje realmente é um dia muito importante, e eu fiz questão de vir aqui para poder perceber o quanto o tratamento já está a funcionar. Tenho a certeza que ela vai hoje caminhar sozinha. Vamos ver. Quando ela descer, eu vou-lhe propor que ela caminhe sozinha para ver se esta terapia está a funcionar. Vamos esperar. Olá, Lucinda. Bom dia. Bom dia. E eu hoje vim aqui à sua casa, venho visitá-la, para tirá-la de lá dentro. Quero ver até que ponto podemos fazer a prova dos nove, para podermos saber se já consegue andar na rua. Vamos a isso? Vamos sim. Vamos experimentar? Vamos, pois. Como é que se sente? Com esta nova sensação de cá fora? Cheia de coragem. Cheia de coragem? Então vamos lá. Vamos caminhar? Vamos por aí fora? Então vamos. Oh, Lucinda, diga-me lá, já caminhámos um bom pedaço e agora eu percebo que você já fez isto com alguma naturalidade. Eu estou muito feliz com isso. Como é que se sente ao conseguir este pedaço que nem se quer sair de casa e agora já está a fazer isto? Como é que se está a sentir sair dentro? Acho que desde pronto que fiz as suas consultas, estou a melhorar dia a dia, sinto mesmo em mim motivação para continuar em frente. Que bom! Uma coisa que eu já não fazia há muitos anos. É bom, não é? Sair à rua livre, sem medos. Então, nós estamos a caminhar as duas. Vai haver um momento que eu gostaria que você pudesse fazer sozinha. Pode ser? Porque é aí que eu também tenho a certeza que estou a fazer um bom trabalho. Pode-se permitir? Então vamos lá. Eu vou ficar por aqui e você vai por aí fora mostrar o quanto já está segura a fazê-lo. Vamos a isso? Vamos lá. Vamos lá. Isto que ela está a fazer está a ser extremamente importante porque um agrofóbico no estado em que ela estava, ter dado este espaço, estar a conseguir fazer isto, é realmente uma grande conquista. É uma vitória. Maravilhoso. Quanto mais vezes ela fizer isto, melhor para o cérebro ter esta consistência. É uma vitória. Muito boa. Fantástico. Fantástico mesmo. Está tranquila? Muito tranquila. Olha que bom, que maravilha. Olha, minha querida, sabemos que hoje é o início de muitas coisas boas na sua vida. Sabe que eu estou aqui para ajudá-la, para conseguir outra vez ter, estar de volta para tudo o que quer, seus netos, a sua vida, trabalhar, enfim, ser feliz. Agora vou deixá-la aqui, porque quem já subiu isto tudo, esta já é a rua que vai dar a sua casa, portanto eu já vou deixar-lhe sozinha. O que é que acha? Acho que consigo, consigo. Então pronto, então vamos nos despedir já, encontramos-nos depois novamente no consultório, mas muitas vezes a fazer esta caminhada que é para o seu cérebro gravar isso, certo? Certo. Até à próxima. Beijinhos, senhor. E parabéns. Obrigada. Oh Lucinda, até respira fundo. Tem feito agora assim uns caminhitos, umas voltas. Sim. Sim. Já consegui ir ao supermercado sozinha. Bem. Fazer compras. Calmamente. Calmamente, sozinha mesmo. Fantástico. Fui e voltei. Ontem, por acaso, fui um bocado mais distante, fui ao banco visitar. Por acaso, já está a fazer isso. Arriscou mais um bocadinho. Fui aos correios, fui ao mini preço. Não faz mal. Peço desculpa. Não faz mal. E voltei para casa, pronto. Mas aí já ia acompanhada, porque era uma distância bastante grande, mas senti-me muito bem. Ela antes nem acompanhada ia. Ela não saia de casa, não é? Agora, o facto de estar a dar estas voltas todas, e no fundo a ter uma vida normal, deve ser uma sensação de libertação. Eu não faço ideia, mas deve ser mesmo muito, muito bom. Fantástico. Oh Lucinda, eu quero para já dar-lhe os parabéns, porque como dizia a Rosa há pouco e bem, a Lucinda queria muito, participou muito, foi também uma paciente muito dedicada e que se entregou nas mãos da Rosa. E isso também faz diferença. Quero desejar-lhe as maiores felicidades. Aproveite a vida. Viva tudo o que não viveu até agora. E olha que tem uma fatura muito atrasada, portanto, se mexe-se já a saldá-la. Minha querida Rosa, eu quase espero. Deixa-me só dizer, muito rapidamente, lá para casa, eu vou deixar um exercício, um áudio, para as pessoas aprenderem a ser seguras e confiantes. Vou colocar nas minhas redes sociais, na minha página de Facebook oficial, Clínica de Zora Rosa Basto, e também depois no YouTube. Clínica de Zora Rosa Basto, um áudio para as pessoas lá em casa treinarem e fazerem o exercício. Só temos é que pôr em prática. Um grande aplauso. Muito rápido, dois segundos. Queria só dar, pronto, um agradecimento a vocês que estão aí, por me ter dado esta oportunidade, e é que é a minha doutorinha. E a doutora Rosa. E a doutora Rosa. Um grande aplauso. Obrigada, minha querida. Obrigada. Obrigada. Obrigada.